Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo do Winder Headphone e há um tempo aqui no canal eu fiz o review de um amplificador chamado Drop THX-AA789. Na introdução daquele vídeo eu falei um pouquinho sobre a introdução dessa tecnologia de amplificação da THX, chamada AAA, e sobre como ela meio que representa uma segunda leva objetivista de equipamentos. A primeira tendo sido a do O2, que era um amplificador feito por um cara chamado NWAV Guy, que meio que foi uma pessoa que entrou no hobby com uma abordagem mais objetivista, de uma maneira como isso nunca tinha sido feito. Ele trouxe um amplificador que tinha um desempenho em termos de medições muito alto e que custava muito pouco. Um amplificador que em tese conseguia empurrar quase qualquer fone no mercado. Com o tempo a gente meio que viu essa segunda leva, que veio justamente com essa tecnologia chamada AAA da THX, que é um tipo de amplificação diferente, usa um módulo específico, tem dois, tem o 789 e o 888. Dá uma olhada naquele vídeo, está aqui caso você não tenha visto, para você entender um pouco melhor aqui o que está por trás. A questão é que essa leva objetivista, que veio com esse módulo da THX, ela aconteceu meio que de forma concomitante com esse avanço dessas marcas chinesas, sobre as quais eu costumo falar aqui, marcas como Topping, SMSL, Sabage, Lox, marcas chinesas de amplificadores e DACs, que entregam um desempenho objetivo muito alto em equipamentos que não custam muito. Já fiz vários reviews aqui no canal de equipamentos desse tipo. Eu estou falando isso porque o amplificador que eu tenho aqui hoje, ele meio que junta esses dois mundos. Ele é um amplificador chinês da SMSL que usa os módulos THX-888. Não só isso, é a implementação mais pretenciosa até agora desses módulos no amplificador de fone de ouvido, porque ele é o primeiro que faz isso de forma totalmente balanceada. Então são quatro módulos no total aqui, do 888, que é o mais sofisticado. Ele custa na faixa dos 630 dólares, foi enviado pela Shenzhen Audio, e eu vou deixar o link aqui na descrição. E eu vou falar para vocês o que eu achei dele, se eu acho que ele vale os 630 dólares, porque é aquilo, né? Por um amplificador de altíssimo nível, isso não é tanto, né? Sei lá, eu já tive um Redemption GSX que custava 2.500 dólares, estou aqui para avaliação com o Senheiser HDV820, que também custa seus 2.500. Então assim, para um amplificador de altíssimo nível, 630 dólares não é muita coisa, mas ele custa bem mais caro do que ofertas bem consagradas de marcas como a própria SMSL. Há pouco tempo eu fiz o review desse combozinho aqui, que é o SU-8S e o SH-8S. Os dois juntos custam basicamente a mesma coisa que o SP-400 sozinho. Ele tem um DAC também, que é o M400, que faz par com ele. Mas é isso, eu só estou com o SP-400 e vou falar para vocês o que eu achei dele. Bom, fisicamente ele é muito bem construído, como basicamente todos os SMSLs que eu já vi até agora. Ele tem o corpo todo em metal, tem um ótimo acabamento, assim, a preto, bem legal. Uma diferença é que a parte de cima dele é de vidro, sabe? O que dá um visual bem atraente, mas pega digital, que é uma beleza. Eu não sei se está dando para ver porque não foca direito, mas olha isso aqui, né? Pegou ele, pegou digital, né? Isso é bem chato. Uma coisa que eu achei legal é que finalmente aqui a SMSL colocou 4 pezinhos, isso é uma coisa que me incomoda aqui nos outros dois, porque ele só tem 3 pez, né? Então fica bambu na mesa. Aqui você não tem isso. Ele é bem maior, como vocês podem ver, olha aqui a diferença de tamanho entre o SH-8S e o SP-400. Mas ele ainda é relativamente compacto, não é tão grande não. E como eu disse, ele é bem construído. Aqui na frente a gente tem uma telinha, já vou ligar para vocês verem. Uma saída XLR e uma saída P10, ele é só um modificador, não se esqueçam, não é um DAC. E ele tem aqui um botão giratório que serve tanto para você controlar todas as funções, pelo menu com a telinha, quanto para você mexer no volume. E aqui a gente já tem uma alteração. Deixa eu até ligar ele logo. Uma alteração não, mas uma coisa interessante. É o seguinte, esse controle de volume é inteiro com relés. Então assim, é um tipo de controle muito preciso. Quando você liga, sai aqui o logozinho. Olha só. Ouviram os relés? Aí, olha. Isso não é o barulho do controle, tá? Isso é o barulho dos relés aqui dentro, olha. Enfim, gosto bastante disso, assim. Dá uma sensação de precisão muito legal. E é mais preciso mesmo. Aqui está a telinha, tá? E aí você tem aqui o que demonstra a entrada, né? Que pode ser... Deixa eu mostrar ele atrás logo, olha. Aqui atrás você tem a entrada para o cabo de força, uma saída XLR, porque ele pode funcionar como pré, e entradas XLR e RCA. E aí aqui na frente, pelo menu, né? Ele mostra qual que é a entrada, qual que é o ganho e o volume. E se eu apertar aqui, eu vou para o menu. Aí você tem, olha. Seleção de entradas, agora está na balanceada. Seleção de ganho, ele tem três opções. Já vou falar um pouco mais sobre isso. Modo de volume, né? Para ele ser desativado ou ativado, né? Que é para a função pré. Tem aqui também o seletor de brilho da tela, né? Para poder ficar mais fraco ou mais forte. E aqui, só umas informações sobre a versão. Deixa eu falar sobre o ganho, que é o seguinte. Isso é uma coisa que me incomodou aqui. Aliás, é a única crítica que eu tenho, de fato, a esse amplificador. Por quê? Qual que é a vantagem de você ter três ganhos diferentes? Se eu tiver um fone muito faminto, né? Um fone que exige muita potência, e eu tiver um amplificador com um ganho baixo, eu vou ter que aumentar muito o volume. Então, a área que eu vou conseguir utilizar desse volume, é pequena para eu ajustar, né? Da mesma maneira, se eu tiver um fone, cara, muito sensível, né? Eu vou poder, se eu mexer um pouquinho no volume, eu já vou ter uma diferença grande, né? Então, você ter três ganhos diferentes serve para você poder usar uma área maior do controle de volume, ou seja, fazer um ajuste mais preciso ali, independente do fone que você esteja usando. E o problema é que aqui, eu achei que, cara, a diferença entre os ganhos é muito pequena, muito, né? A diferença do ganho baixo para o ganho alto é, cara, sei lá, pô, o que eu mais usei aqui com esse amplificador foram os fones da Sennheiser, né? Da linha 800, né? Que eu fiz o review agora na sexta-feira. E, cara, na boa, dá para usar eles com todas as opções de ganho. Aqui, ganho baixo, ganho médio e ganho alto, porque é tão pouca diferença, e isso acontece com outro extremo, né? Com fones mais fáceis de tocar, né? Com o Tangine Darling, por exemplo, que é um fone que tem uma impedância baixíssima, dá para usar com um ganho alto, porque não tem muita diferença. Isso eu achei chatinho, é só uma questão de configuração, né? Eu gostaria que esse MSL tivesse colocado, configurado esses ganhos para um intervalo maior, né? Para eu conseguir realmente ter uma diferença significativa entre cada um. Não é isso que você tem aqui. Mas, ok, é um detalhe. Então, é isso, está muito bem construído, funcionalidade... Ah, ele tem controle remoto, e todas as funções você controla com controle remoto, inclusive o volume, é... Putz, controle remoto não está aqui, mas é aquele padrãozaço que tem em todos esses equipamentos. Parece que é sempre igual, tá? Então, sabe aquele? Então, é o que está aqui, tá? Então, isso é bem conveniente. Vamos falar sobre o som agora. Cara, eu acho difícil fazer avaliação de um amplificador em uma situação como essa, por quê? Eu até me surpreendo de vez em quando, né? Eu vejo pessoas fazendo, cara, avaliações mega profundas a respeito dos amplificadores, e, cara, eu acho que isso é complicado. Por exemplo, eu estou aqui, como eu falei para vocês, com o SH-8S, que é um amplificador da própria SMSL, que está dois degraus abaixo do SP-400 na linha da marca. Acima dele, você tem o SH-9, e aí você tem o SP-400. A diferença entre eles é pequena, não é uma diferença grande. E aí, para eu fazer uma comparação, o ideal é que eu faça um AB rápido, né? Porque, de novo, as diferenças não são evidentes. E o problema é que, quando eu ligo eles, por exemplo, no DAC, como o SH-8S, é difícil fazer essa comparação, porque aqui eu só tenho uma saída XLR e uma saída RSA, o que significa que, para eu ligar os dois simultaneamente nesse DAC, eu vou ter que usar um com cada saída, e aí não fica exatamente uma comparação justa, porque pode ter uma pequena diferença aí entre eles. Então, acaba que, putz, eu tenho que tirar o cabo de um, botar no outro, ligar, e essa diferença de tempo já faz com que seja uma comparação difícil. Mas o que eu acho? Eu acho que existe uma pequena diferença em termos de qualidade pura de som, se eu estiver falando assim, simplesmente da qualidade de som entre os dois, me parece que o SP-400 tem um pouquinho a mais de resolução, um pouquinho a mais de abertura, e uma sonoridade que talvez seja um pouco mais autoritária. Mas, tenha em mente que o que eu estou falando já entrou na zona do placebo. Pode ser que eu esteja notando essa diferença entre eles, pode ser que eu não esteja, porque o simples fato de eu ter que ter uma distância temporal entre um e o outro, cara, para eu trocar de cabos, ligar, já faz com que uma diferença que é muito pequena, seja possivelmente indetectável. Então, eu acredito que eu escuto essa diferença, que eu vejo esses benefícios aqui com o SP-400, mas pode ser que não, tá? Mas isso não é um demérito do SP-400, simplesmente, cara, é o fato de a gente já conseguir hoje chegar em um nível muito alto de desempenho com produtos que não custam tanto assim. Então, eu acho que existe essa diferença aqui, mas eu não tenho certeza. Agora, em termos de potência, existe uma diferença significativa. O SP-400 chega a bizarros 13 watts, né, de potência, o que é muita coisa, né, são 6 watts e pouco por canal. Assim, é realmente, cara, em tese, potência suficiente para você tocar qualquer fone já feito. se você desse um jeito de plugar a caixa de som aqui, ele tocaria, dependendo da caixa, né, se for uma caixa mais sensível porque realmente é muita potência que ele entrega. Então, assim, essa era até uma limitação do SH-8S que é muito potente, mas talvez com os fones mais difíceis já feitos, né, tipo um AKG Camille, o Hi-Fi Man H6, talvez já saíssem um pouco da zona de conforto dele. Aqui, eu já acho que não é o caso. Eu acho que esses fones, não tenho eles aqui para testar, mas imagino que já seja o suficiente para eles chegarem num nível bom, assim, serem bem amplificados. Então, em termos de potência, existe uma diferença bem significativa aqui entre os dois e o SMSL SP400, possivelmente até o amplificador de fones mais potente que eu já testei. Se não é o mais potente, é 1, 2, certamente. Isso é, esses 13 watts, eu acho que são a 8 ohms, 12 ohms, não sei, mas por aí. Enfim, é realmente muita potência. Agora, curiosamente, por conta dessa situação dos ganhos, a diferença de posição no botão de volume acaba sendo pequena, assim, isso é uma coisa que me incomoda um pouquinho também. Por exemplo, com o HD800, cara, o volume que eu coloco no SH8S para ele estar no mesmo volume do SP400, é só um pouquinho mais alto, né? Isso não é falta de potência, é só a configuração de ganho, mas, poxa, meio que assim, tem 13 watts aqui, né? Eu queria poder abrir, assim, ter uma diferença maior, né, da posição do botão, que assim, de novo, você aproveitaria melhor essa faixa de ganho, né? Então, assim, isso eu achei chatinho. Agora, ao mesmo tempo em que ele tem essa potência muito alta, ele também tem zero ruído de fundo, então é um amplificador que, cara, com o outro espectro, com fones mais sensíveis, tipo o Tangent Darling, sobre o qual eu já falei aqui, cara, tem oito, tem nove ohms, eu acho, esse fone, e, cara, aqui está perfeito, né? A saída de fones tem, se não me engano, na casa dos zero ponto alguma coisa, ohms, né? Que é aquela melhor cenário possível, vamos dizer assim, né? Com a impedância de saída muito baixa. Apagou a luz, foi mal, a gente acabou a bateria. É, mas, então, assim, eu, eu, ele funciona igualmente bem, né? Com fones muito exigentes, muito famitos, e com fones mais sensíveis, sem nenhum tipo de ruído de fundo, né? Então, é um amplificador que, em termos de versatilidade, faz muito bem, né? Muito bem mesmo, vai funcionar com, cara, qualquer fone que você plugar aqui. Outra comparação interessante é com o Serraiser HDV820, um amplificador, sobre o qual eu já falei aqui, tá? Da Serraiser, custa, cara, 2.500 dólares, caríssimo, e, sinceramente, eu prefiro o SP400. Eu acho que o SP400, ele é mais transparente, tá? O HDV820, ele é mais fechado, mas não é fechado só em termos de musicalidade, não, acho que falta um pouco de definição quando eu comparo com ele. Então, cara, acho que ele é um pouco mais potente também, então, isso fala sobre, justamente, essa leva chinesa aí de qualidade, né? Aqui a gente tem um ótimo expoente disso, que consegue, cara, brigar, não impede igualdade, né? Consegue ser superior ao Serraiser HDV820, que custa muito mais do que ele. Concluindo, é o seguinte, as conclusões são um pouco complicadas, por quê? Por um lado, o SP400 é, certamente, o melhor amplificador que eu tenho aqui agora no estúdio, e, definitivamente, um dos melhores que eu já tive. Ele é, cara, tem ótimas funcionalidades, super conveniente, super completo, em termos de, putz, tem entradas balanceadas de XLR, tem saída XLR, saída P10, tem, cara, três opções de ganho, de novo, com aquela crítica, mas tem, é super intuitivo no funcionamento, é bonito, é bem construído. A única questão é, hoje em dia, o nível já é muito alto em equipamentos mais baratos dentro da própria SMSL, como eu falei aqui, em termos de qualidade pura de som, eu sequer tenho confiança para fazer um comparativo apurado e detalhado com um amplificador mais simples, como o SH8S da própria SMSL. Eu vejo alguns reviews de vez em quando que fazem mega análises profundos e vão nos pormenores de cada amplificador. Cara, a diferença é tão pequena aqui em termos de qualidade, mas tão pequena, entendeu? Eu acho que isso não quer dizer que não vale a pena você ir para amplificadores mais sofisticados, eu acho que quando a gente está numa faixa mais baixa, então, por exemplo, eu vejo motivos para ir de um LOX D30, por exemplo, que eu já testei, para o Comoda Sabage A10H e A10D, que estão na minha sala. Eu acho que o Comoda Sabage é superior em termos de qualidade de som, ele é muito mais potente, então ele toca mais fones, e eu também acho que você ir do Sabage para um S8S e SH8S também faz sentido, porque, pô, você vai ganhar a saída XLR, você vai ganhar, putz, um aparelho que tem um menu mais legalzinho, entendeu? Que é compatível com mais formatos, que tem, enfim, é mais bem construído. Eu acho que, tipo, quando você escolhe uma filosofia, ou seja, putz, eu quero ir nessa mais objetivista, desses chineses, pô, você tem um degrau, só que quando você já chega no SH8S e o SU8S ou o Topping A30 Pro e D30 Pro, você já está num nível tão alto, assim, e que consegue tocar tantos fones que eu acho que a vantagem de você subir mais um degrau e gastar 700 dólares num SP400 e num DAC compatível, né, começa a ser, meio que assim, a valer a pena para casos extremamente específicos, entendeu? Então, assim, é tipo, pode ter uma diferença de qualidade de som? Até pode, né? As pessoas que fazem as mega análises, mega profundas, podem estar certas? Até podem, mas assim, não entra num nível que eu acho que consegue alterar a maneira como você vai escutar suas músicas, enquanto você vai aproveitar isso, né? Os fones que eu mais testei aqui foram os Sennheiser da linha HD800 e eu achei que, assim, eles ficaram fenomenais com o SP400, mas também ficaram fenomenais com o SH8S, né? Então, meio que, tipo, eu acho que para as pessoas que querem, ou elas já querem, assim, já ter o amplificador que vai tocar qualquer coisa, qualquer coisa, ah, putz, um dia eu quero ter um HP1000 e um HS6. Cara, beleza, né? Faz sentido você ir num desse aqui. Ou então, putz, você já tem o seu grupo de fones que você quer, que é fantástico o sistema e agora você quer ter o amplificador. Ok, né? Agora, para muitas outras, para a grande maioria das pessoas, né? Que está montando um sistema ou que, putz, ainda não tem um sistema definitivo, vamos dizer assim, eu acho que o que ele entregar mais em relação a um combo desse, né? Tipo, no final das contas, ele sozinho, ele custa a mesma coisa que o SH8S e o SU8S. É... E você ainda vai precisar de um DAC, né? Que é o M400, que também é o que fica aqui, né? Tipo, é o da mesma linha, né? É o conjunto. É... Putz, você vai gastar o dobro, entendeu? Por muito pouco. É... Então, assim, se você não for essa pessoa que quer o fone mais difícil de tocar, vamos dizer assim, né? Ou quer, putz, acabou. Esse amplificador para o resto da vida está resolvido? É melhor você ir nesse mais barato, sabe? Porque você vai ter 98% do desempenho e vai gastar metade do preço, entendeu? Então, eu acho que, assim, recomendo o SP400? Recomendo, né? Como eu falei. Ele provavelmente é um dos melhores amplificadores que eu já escutei. É... Mas, eu acho que você precisa só pensar se, putz, esse é o melhor uso do seu dinheiro, né? Porque com os 600 dólares de diferença entre esses dois, você compra um belo fone, entendeu? Para adicionar a sua coleção, por exemplo, e isso vai te fazer aproveitar as músicas mais, né? Porque você vai ter um outro fone com uma outra pegada, uma outra personalidade, né? Em relação ao que você já tem. Então, é isso, gente. Fantástico, mas, para muita gente, eu acho que não vai valer a pena. É isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Grande abraço. E aí E aí E aí E aí E aí